A CIDADE NO BRASIL A TORO chega mais perto de toda a beleza O verde e a água que desce em cachoeira E os pássaros voando e cantando em cima das pedreiras As vezes eu sigo as filhas com a viola na mão E entre montanhas e serras passo minha canção Na fonte que desce embaixo matou minha sede E no tronco da árvore mais linda armou minha rede E no tronco da árvore mais linda armou minha rede E o vento balança a rede pra lá e pra cá Me dá a certeza que eu posso amar O céu e a terra e também o mar O céu e a terra e também o mar Adoro ver a chegada da primavera Milhares de passarinhos de todas as cores Todos faz parte de mim, são os meus amores Seu canto me trouxe alegria Me tirou as dores Seu canto me trouxe alegria Me tirou as dores E o vento balança a rede pra lá e pra cá Me dá a certeza que eu posso amar O céu e a terra e também o mar E o vento balança a rede pra lá e pra cá Me dá a certeza que eu posso amar O céu e a terra e também o mar E o vento balança a rede pra lá e pra cá Me dá a certeza que eu posso amar O céu e a terra e também o mar E o vento balança a rede pra lá e pra cá Me dá a certeza que eu posso amar O céu e a terra e também o mar O céu e o vento balança a rede pra lá e pra cá O céu e o vento balança a rede pra lá e pra cá O céu e o vento balança a rede pra lá e pra cá